Violência gratuita. Motorista de coletivo é assassinado por causa de acidente envolvendo outro funcionário da empresa. Chegou sem mais ser menos e sorteou um pra matar e matou. Taxistas na mira dos bandidos. Motorista é assaltado no bairro Chieta e suspeito é preso. Presidente da CDL de Juiz de Fora é assassinado. Mais uma tragédia na BR-116. Ônibus cai no Rio Glória e duas pessoas morrem afogadas. Arrastão em lanchonete de BH. Antes de fugir, assaltantes desejam boa noite aos clientes. E o Jornal Bande Minas traz também a análise do início do Campeonato Mineiro. E a partir de agora... Boa noite. Foi preso agora há pouco um homem que pode ter atirado em um motorista de coletivo por causa de um acidente envolvendo outro funcionário da empresa de ônibus. Rafael de Souza Martins, de 19 anos, é suspeito de cometer o crime que gerou muita comoção e revolta entre os colegas de profissão da vítima. Familiares e amigos acompanharam o velório de Webberton Andrade, de 27 anos. Eles pareciam não acreditar no que tinha acontecido. Era uma pessoa tranquila, de mais da conta, não discutia com ninguém, não desejava mal para ninguém. O negócio dele era só trabalhar e cuidar da família. Este tio da vítima foi um dos primeiros a receber a notícia da morte de Beto, como ele era carinhosamente chamado. De acordo com testemunhas, o crime teria sido motivado por causa de um acidente de trânsito horas antes, envolvendo outro motorista da empresa. Revoltado por ter tido o carro removido, o suspeito veio até aqui. Final da linha 450 e atirado contra o Webberton, que estava no local. O corpo da vítima foi encontrado caído na escada do ônibus. Ele teve sete horas da manhã, até dez e meia para pensar o que ia fazer. Aí ele foi até no final do ônibus São Luís, aí chegou lá, arrancou da arma e aterrorizou. Pelo que eu sabia, aterrorizou todo mundo. Xingou todo mundo, falou que ia matar todo mundo, falou que eles eram culpados por ter levado o carro dele, que o carro dele estava com som, que eles tinham que pagar pelo prejuízo dele. O meriante chegou, o que ele matou não tinha nada a ver com o acidente que aconteceu de manhã. Chegou sem mais, sem menos, e sorteou um para matar e matou. A maior covardia que eu já vi no movimento sindical e toda a minha vida. Antes de ser atingido pelos disparos, a vítima ainda teria tentado acalmar o suspeito. O Beto, pelo que eu fiquei sabendo, na hora que ele entrou no carro para poder sair, ainda falou com ele, falou, calma moço, nós vamos ajudar você a retirar seu carro. Esquenta a mão, fica tranquilo. Mas aí a vítima falou, não vou fazer do meu jeito mesmo. Esta mulher que pediu para não ser identificada ou viu os disparos. A senhora ouviu quantos tiros? Quatro tiros. Não tinha ninguém na rua. Aí cheguei perto do ônibus ali, vi o corpo na escada e a cabeça no passeio. O crime chocou os moradores do bairro. Tenho 84 anos e 8 meses, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Assustou o senhor? Ih, demais, nossa senhora. Em protesto à morte do colega, 26 linhas de ônibus deixaram de circular na manhã de hoje. Uma passageira ainda não identificada também teria ficado ferida e foi encaminhada para um hospital da cidade. Ele pagou por uma coisa que não tinha nada a ver. É triste. É triste. Muito. Muito triste. E um homem foi preso, suspeito de assaltar um taxista no bairro Anchieta. Assustado, este taxista conta que estava parado no ponto da avenida Francisco de Slantes, no bairro Anchieta, região sul de Belo Horizonte, quando foi abordado pelo suspeito, que armado com uma faca e o rosto escondido com uma blusa, anunciou o assalto. Ele tentou esfaquear, eu entrei atrito com ele e saí pela outra porta, só que ele me deu uma facada, eu tentei defender ele e cortou a minha mão. Mesmo com a mão ferida, o motorista alega que decidiu seguir o assaltante, localizado e preso no mesmo bairro pouco tempo depois. E daí, a confirmação de uma suspeita do taxista, a de que o ladrão era o mesmo que dois dias antes o havia abordado no ponto de táxi. Eu pedi uma corrida para ir para a Sabácia e perguntou se eu tinha troco para 50. Eu peguei e falei que não tinha. Aí, só que ele viu de onde eu tinha tirado o dinheiro para contar, ver se eu tinha troco para 50 e tal. Quando ele me abordou e assaltou, ele já foi direto no lugar. E pegou o dinheiro que estava lá e tentou me esfaquear e eu saí pela outra porta defendendo com a mão. Dentro do táxi, manchas de sangue e o suporte do celular do carro da vítima quebrado durante o assalto. Encaminhado para a central de flagrantes, Tiago Vorcaro de Carvalho, de 32 anos, que inicialmente se apresentou usando o nome do irmão, Daniel, prestou o depoimento na delegacia. É de uma família de classe média. Estava até bem vestido na hora lá, mas infelizmente a droga, o usuário de drogas, né? E efetuou esse crime aí para provavelmente comprar mais drogas. Este amigo do taxista disse ter sido ameaçado pelo suspeito, que foi autuado em flagrante por roubo. Estava indignado. Ele é muito agressivo, ele fez gestos de cena para as emissões de televisão, ele ameaçou os taxistas. Ele é bastante ignorante, parece que ele não tem preocupação em ameaçar as pessoas. Informados sobre o assalto, colegas de ponto do taxista vieram aqui para a porta da central de flagrantes prestar solidariedade ao trabalhador. Um deles fez questão de denunciar a situação de insegurança cada vez maior da categoria para o exercício da profissão aqui na capital. Há nove anos na praça, Flávio aproveitou para fazer um desabafo. O que nos preocupa hoje é a impunidade mesmo, né? É a falta de leis mais potentes aí para combater o crime. Com essa sensação de impunidade, os crimes continuam acontecendo aí contra os pais de família que saem de suas casas para garantir a manutenção de suas famílias. Câmeras de segurança registraram um arrastão em uma lanchonete no bairro Sagrada Família. Ousados, os bandidos desejaram boa noite aos clientes. As câmeras de segurança da lanchonete flagraram a ação dos bandidos. O homem de boné e camisa rosa anuncia o assalto e entra na lanchonete. Ele rende às funcionárias e leva todo o dinheiro do caixa. Do lado de fora, os comparsas recolhem pertences dos clientes. Em uma das mesas, as pessoas ficam assustadas e escondem tudo o que tem. A ação dura menos de um minuto e os bandidos ainda desejam boa noite às vítimas. A ousadia assustou o gerente, que pediu para não ser identificado. Eles são bastante ousados. Vêm de cara limpa e sem preocupação nenhuma de mostrar o rosto, sem medo nenhum. Dez minutos antes do arrastão, dois criminosos do grupo vão até a lanchonete. Eles observam o local, compram duas latinhas de refrigerante e vão embora. A polícia ainda não identificou os bandidos. A lanchonete já havia sido assaltada em novembro do ano passado. Mas para o gerente, o problema não está na falta de policiamento. Graças a Deus, aqui na nossa loja, o índice de assalto diminuiu bastante, devido a polícia militar estar ajudando a gente aí. E ia trabalhar um dia após o outro, porque a polícia militar prende, mas a justiça acaba soltando. Está sendo velado em Belo Horizonte o corpo da mineira morta em um acidente em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ana Paula Starling, de 26 anos, nasceu em BH e estava na garupa de uma motocicleta pilotada pelo namorado quando o veículo bateu em um furgão no último dia 19. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da moto sofreu vários ferimentos. A mineira morava no Rio de Janeiro e estava passando as férias na cidade americana. O Itamaraty informou que está tomando as providências necessárias para apurar o caso e também prestará ajuda à família da jovem. Encontrado hoje o corpo da mulher que desapareceu no Rio Glória após um acidente envolvendo um ônibus na BR-116 em Muriaé. 51 pessoas que estavam no ônibus, dentre elas cinco crianças e um bebê, ficaram feridas e foram socorridas inicialmente por populares e passageiros que vinham logo atrás, em um outro ônibus da mesma empresa. Acionados, bombeiros de Muriaé e Ubar se empenharam no resgate das vítimas. Trabalho dificultado pelas circunstâncias do acidente, já que depois de destruir a mureta de proteção numa ponte, o veículo caiu de uma altura de 10 metros e ficou praticamente submerso no Rio Glória. Nessas imagens feitas por um cinegrafista local, o trabalho de voluntários e bombeiros às margens do Rio, prestando atendimento aos passageiros, tão logo eram socorridos. Alguns conseguiram sair pelas janelas, outros que passaram mal receberam os primeiros atendimentos às margens do Rio. Viaturas do resgate prestaram os primeiros socorros das vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital São Paulo, na cidade de Muriaé. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para ajudar no monitoramento do trânsito, já que motoristas assustados paravam na altura do quilômetro 685 da rodovia para ver o acidente. Nessas fotos divulgadas por um jornal local, cenas do acidente. Bombeiros resgatando vítimas que eram retiradas do coletivo. Em meio a malas e outros pertences, alguns recebiam os primeiros atendimentos no local. Macas foram improvisadas. Com as roupas rasgadas, feridos seguiam pela estrada para receber atendimento. No início da tarde, um sargento da corporação informou que o corpo de uma menina, de apenas três meses, que estava desaparecida, foi encontrado a 700 metros do local do acidente. Consciente, o condutor do veículo teria dito aos passageiros que a direção do ônibus travou e que ele não teve como evitar a tragédia. Segundo os bombeiros, o motorista ajudou a socorrer as vítimas. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Juiz de Fora, Vandir Domingos da Silva, de 63 anos, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, Vandir parou o carro em estacionamento próximo à sede da CDL, quando um homem se aproximou e os dois começaram a brigar. Em seguida, o suspeito deu coronhadas e atirou contra o presidente da CDL. O SAMU tentou reanimar a vítima, mas foi em vão. O autor do crime é procurado. A seguir, saiba quais as regiões de Minas preocupam a polícia durante a Copa do Mundo. E ainda, os jogos de estreia do Campeonato Mineiro. É daqui a pouquinho. 7 e 1, eu volto já. Jornal Band Minas